Olha gente, Prefeitura de Arassatuba publicou nesse fim de semana o chamamento público para as empresas interessadas em administrar o Hospital da Mulher. Bom, isso acontece aí depois do Executivo cancelar o primeiro processo de edital devido à falta de documentação necessária por parte das seis empresas, seis organizações, melhor dizendo, interessadas na concorrência. Agora os interessados devem apresentar a proposta técnica até o dia 12 de dezembro. Nesse mesmo dia os envelopes já serão abertos. Prefeitura de Arassatuba informou que os serviços de partos continuam sendo feitos na Santa Casa até que todo o processo de licitação termine. Ainda não há um prazo quando isso realmente vai acontecer, após a assinatura do contrato, tempo de adaptação, mas o que se sabe é que isso continua pelo menos até o fim de 2017.